Traz na aguilê, vamos fazer fumaça Convoca as mina, conexão Jamaica Avisar que nós chegamos aqui é mó peso pesado Tamo invadindo tudo, é ADF só no talo Eles disseram que nós não entrava aqui Vamos invadir essa porra, bota os balão pra subir Já fui dono da rua, hoje sou dono da lua Quero as mina na suíte, no meu colo semi-nua Mafioso igual o N também tem a minha prática Avisa que essa noite é conexão Jamaica E a intenção é nem lembrar como eu cheguei Manda corrigir quem falou que eu sosseguei E joga no quintal as garrafas vazias Que essa noite ia render, todo mundo já sabia Cheio de imprudência, errei com consciência A ressaca bateu, não sei pra que essa violência Se eu sou amigo dela, de manhã sou eu e ela Incomoda um pouco, mas eu sei que é sincera Na aguilê, vamos fazer fumaça Convoca as mina, conexão Jamaica Avisar que nós chegamos aqui é mó peso pesado Tamo invadindo tudo, é ADF só no talo Eles disseram que nós não entrava aqui Vamos invadir essa porra, bota os balão pra subir Já fui dono da rua, hoje sou dono da lua Quero as mina na suíte, no meu colo semi-nua Mafioso igual o N também tem a minha prática Avisa que essa noite é conexão Jamaica Só grave nesses cara, preto e os shortinho colado Só quem tenta arruma a treta Com o terror dos rebaixados Seu argumento não me sustenta, então ignoro Lágrimas de crocodilo, por isso não choro Então desce pra pista, bonde dos terremotos Pânico na avenida, hoje o mundo é nosso Se ficou na estiga, menor nóis tá de fuga Conexão Jamaica é o tema da madruga Conexão Jamaica é o tema da madruga Avisar que nós chegamos aqui é mó peso pesado Tamo invadindo tudo, é ADF só no talo Eles disseram que nós não entrava aqui Vamos invadir essa porra, bota os balão pra subir Já fui dono da rua, hoje sou dono da lua Quero as mina na suíte, no meu colo semi-nua Mafioso igual o N também tem a minha prática Avisa que essa noite é conexão Jamaica Já fui dono da rua, hoje sou dono da lua Quero as mina na suíte, no meu colo semi-nua Mafioso igual o N também tem a minha prática Avisa que essa noite é conexão Jamaica A gente tem a minha prática